O grande desafio para a economia europeia nos próximos 5 anos é o da transformação digital, que vai afetar o modelo de negócio de muitas empresas, a forma como se prestam serviços, a forma como se exercem profissões das mais qualificadas às menos qualificadas. Isso exige um grande investimento na inovação, traduzida na economia, e sobretudo um grande investimento ao nível europeu nas competências digitais.